Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peça me matou E nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Te aperfeiçoar Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E Cresci pasó E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoar Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sofri, o que importa é que eu sofri.